FIRIO DE DEUS 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 FIRIO 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 DEUS Precioso, curteiro de Deus Precioso, precioso, curteiro de Deus Precioso, curteiro de Deus Precioso, curteiro de Deus Precioso, curteiro de Deus Nós queremos Uma coisa eu busco Meu maior É ver tua Vamos lá, levante suas mãos, uma coisa eu busco É ver tua face Precioso, curteiro de Deus Vem me consumir Vem me consumir Vem me consumir Vamos lá, vamos lá Vem me consumir Com fogo Com fogo Com fogo Uma coisa, vamos lá Meu maior Vem me consumir Vem me consumir Uma coisa, uma coisa eu busco Vem me consumir Meu maior Vem me consumir 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 Mais honra e glória Honra, honra, honra E nós? E nós? Assentados ao redor Da fogueira da presença Assentados Da fogueira da presença Temos fome De ti Vamos começar a te levar Levanta suas mãos ao lembrar do dia E ao lembrar do dia Todos os homens E a sua glória Deus e Deus E a minha ser A sua glória E a sua glória Levanta suas mãos Mostra-nos Mostra-nos Vamos dar A sua glória Mostra-nos Mostra-nos Esclarecendo Esclarecendo E nós? E nós? Assentados ao redor Da fogueira da presença Aleluia Aleluia A sua glória De ti E por isso Somos aqui Jesus Ah Temos sede E por isso Sempre somos E a sua glória E a sua glória Hoje a gente sai longe De água E desigualdade E a sua glória E a sua glória Todos os homens Que viram sua glória Sua glória E a sua glória E a sua glória Permanecer Honra E glória E a sua glória Honra e glória, honra e glória 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 Sinto Santo Mostra-nos a face Mostra a face Santo Mostra-nos Mostra-nos a face Amém. 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 Pela manhã. Pela manhã. Minha força. Pela manhã. Vem. Minha voz. Pela manhã. Vem. Meu coração. Em chão. Outra vez. Pela manhã. Essa é minha recompensa. Essa é minha recompensa. Essa é minha recompensa. Esse ano da mão. E você. Vem. Vem. Pra sempre. Vem. Essa é minha recompensa. É minha recompensa. Vem. 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 Pela manhã vence Minha voz Pela manhã vence Meu coração me chama Porta-lhe E quão Grande amor Com ritmo Com ritmo O lance É o nosso É o nosso amor Todos nós juntos Com alto Com alto Com alto Com grande amor 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 Jesus Eu tenho prazer Eu tenho prazer Eu tenho prazer Venha o pior Venha o pior Que é o Rio! 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 Cantilação! Vou alto! Que é o Rio! Vamos lá! Obrigado, senhoras e senhores. E eu amo os seus olhos, amo os seus braços, amo os seus lábios de amor, e você ama os meus olhos, amo os meus braços, veja os meus lábios com amor. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. Jesus! Ah! Ah! Vem que valor! 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 valor! Vem que valor! Vem que valor! Tu és o meu consolo, tu és o meu consolo, carinho seguro, meu grande salvador, nada vai me separar, nada vai apagar teu fogo em mim. Nada vai separar, nada vai apagar teu fogo, nada vai separar, nada vai apagar teu fogo. Um dia é melhor, um dia é melhor que meus dias em outro lugar. Um dia é melhor que meus dias em outro lugar. Pois eu, pois eu fui feito pra comunhão, eu fui feito para estar em meu lado, Senhor. Todo dia da minha vida assim. Minha alma. 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 Jesus Meu amigo Fiel Jesus Tu és tudo Para mim Meu amigo Fiel Jesus Eu te amo Te desejo Mas te amo Jesus Eu te amo Eu te amo Te desejo Mas te amo Mas te amo Vamos cantar Yeshua Te amamos Yeshua Eu te amo E não há nada E não há nada Que eu Queima Com os teus olhos E o seu coração E o meu coração Queima Te amo Te amo Te amo Vem a noite Vamos cantar, te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Oh Senhor Um pouquinho mais Te exaltamos 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 Sobre a terra Sobre o céu Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos